Estamos ao vivo. Boa noite a todas, a todos, a todes. Hoje é um prazer revê-los e revê-las, ainda que de modo remoto, nesse distanciamento necessário que temos que permanecer mantendo. Em meio a tantas notícias horríveis que têm nos assustado cada vez mais, penso que esse ponto de encontro que a gente tem nesse canal, às quintas-feiras, nesse horário das 18 horas, tem se constituído não só como um ponto interessantíssimo para as discussões e para os debates, mas vamos pensar a própria produção do conhecimento como uma resistência a isso tudo que tem como se fosse um soco na cara que a gente recebe a cada notícia, a cada número espantoso, esse número de mortes que não para de crescer, a esses atos de desgovernos que estão submetidos. Hoje, nós temos, daqui a pouco vou falar um pouquinho da nossa convidada, mas a Súria Pongo de Barros, que é professora da Universidade Federal da Paraíba, está aqui conosco. Então, de largada, já agradeço a professora Súria por ter aceito o convite. Agradeço também nossas duas queridas profissionais intérpretes, Sulamita e Elisângela, que também estarão aqui conosco, fazendo esse trabalho primoroso de tradução consecutiva, simultânea, chamo da maneira que vocês melhor preferirem. E a dinâmica vai ser aquela mesma. Nossa convidada, então, vai ter, vai falar o tempo que achar necessário, entre 50 minutos e uma hora. Aí, depois, a gente faz os comentários, impressões, perguntas, enfim, algo que ela possa explorar com um pouco mais de carinho, de cuidado, e via chat aqui do nosso canal. Tudo bem? Relembrando, né, para quem está chegando agora, tem muita gente que, às vezes, assiste pela primeira vez, essa é uma disciplina eletiva do Programa de Pós-Graduação em Educação da UFRJ. Então, por enquanto, a gente tem ainda a certificação, que sempre pergunto, né, certificação, isso tudo ainda está contando para os nossos queridos alunos e alunas, mestrandos e doutorandos do nosso programa. Para os demais convidados, sejam muito bem-vindos, né, divulguem o nosso canal, inscrevam-se no nosso canal, mas ainda a gente não tem a certificação para os convidados e convidados. Tudo bem? Então, vamos lá. Sobre a nossa convidada, a Soria Pombo de Barros, ela é bacharela e licenciada em História pela Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo. Mestre e doutor em História e Historiografia da Educação, também pela Universidade de São Paulo. Professora adjunta no Centro de Educação da Universidade Federal da Paraíba, atuando nas áreas de Política Educacional, História da Educação e Relações Raciais. Integra o GENU, aqui a Soria vai me corrigir se eu pronunciei direitinho a sigla, o GENU, Grupo de Pesquisa História da Educação no Nordeste Oitocentista, da Universidade Federal da Paraíba. E do NIEP, Núcleo Interdisciplinário de Estudos e Pesquisas em História da Educação da Universidade de São Paulo. Integrante e cofundadora do NEADU, Núcleo de Estudos e Pesquisas Afro-Brasileiro e Indígena da Universidade Federal da Paraíba. Professora do Programa de Pós-Graduação em História da UFPB e do Programa de Pós-Graduação em Educação. Súria, muitíssimo obrigado por estar aqui conosco nesse começo de noite. É um enorme prazer, uma honra tê-la aqui entre nós, que com certeza as questões, os debates, as proposições que você trará aqui conosco contribuirão muito para esse, enfim, para esse circuito, né, esse percurso que a gente está construindo, que começou lá em novembro de 2020. Então, Súria, eu vou passar a palavra para você, por favor. Boa noite. Primeiro, eu quero agradecer muito ao Zé Cláudio pelo convite. É uma honra estar aqui, né, eu tenho acompanhado os seminários desde novembro, né, assisti alguns, vejo a propaganda, né, sei que muitas pessoas maravilhosas já passaram antes de mim, então é uma honra também ter recebido esse convite. Quero já agradecer de antemão a Sulamita e a Elisângela, né, por esse trabalho tão importante, e agradecer a todo mundo que está aqui. Eu não abri o YouTube, né, para acompanhar, mas eu agradeço a presença, né, dos alunos e alunas da disciplina, e quem veio também assistir, mesmo sem ser aluno ou aluna. É regular. Eu quero primeiro fazer minhas as palavras do Zé Cláudio, né, que não dá para a gente fazer nada, né, atualmente, sem demarcar a situação em que estamos, né, então, quase 300 mil mortos oficiais, né, muitas pessoas doentes, com sequelas, né, um desgoverno, então, é, que nos desanima muito, inclusive, né, muita gente com problema de saúde mental, que está, não está aguentando, né, a situação, porque é uma situação pesada, e como todo mundo, eu também me pergunto, né, volta e meia, o que é que eu estou fazendo, né, falando da minha pesquisa sobre o século XIX, né, em vez de estar, sei lá, nem sei o que a gente poderia estar fazendo, mas, assim, é muito desanimador, e, ao mesmo tempo, eu concordo com o Zé Cláudio, que é um espaço de resistência, né, estudar a pós-graduação, a pesquisa, a história, e, no caso do tema que eu pesquiso, eu vejo muita relação, né, com a resistência que tem que ser feita até hoje. Então, é sempre uma alegria falar, né, do nosso tema, o Zé Cláudio falou, quando me convidou, falou para eu falar sobre minha trajetória e minha experiência, e a importância da história da educação, dessas pesquisas, né, em história da educação para todos os estudantes, todos os EAS estudantes de todas as linhas do programa de pós-graduação na UFRJ, desculpa. Então, todo mundo gosta de falar da própria trajetória, né, eu achei, eu gostei do convite, porque eu também gosto de falar da minha, claro, e mais ainda de falar dos temas que eu pesquiso e que tanto me empolgam há 20 anos, né, eu estou já completando duas décadas de pesquisa nessa temática. Eu quero, antes, contar, né, uma fofoca que eu conheço o Zé Cláudio há mais de 20 anos, porque nós somos amigos e colegas desde a graduação em história, e eu fiz iniciação científica, né, no mesmo lugar que ele, com a mesma orientadora, eu vou falar disso nos slides lá com a minha trajetória, e aí a gente vem se esbarrando ao longo desses 20 anos, né, nos congressos, os encontros com amigos em comum, então, além disso, além de tudo, é uma alegria estar aqui recebendo esse convite do Zé Cláudio, e estar aqui no Seminário Unísio Teixeira, né, nesses seminários tão importantes na UFRJ, uma instituição tão significativa. Então, primeiro eu pensei, eu assisti vários, né, dos anteriores, das pessoas que me precederam aqui nos seminários, e fiquei pensando como organizar a minha fala, né, como organizar a minha apresentação e, inclusive, a fala. Primeiro eu pensei em falar, em ir alternando, né, ou primeiro falar da trajetória, depois da experiência, depois da importância, mas aí eu fiquei pensando e resolvi tentar, né, vamos ver se vocês acham que vai dar certo, eu resolvi tentar intercalar as duas primeiras, né, trajetória e experiência, e espero que fique evidente nessa exposição a importância dessa temática, né, na história da educação para qualquer linha de pesquisa, para qualquer pesquisadora ou qualquer pesquisadora. Mas, de qualquer maneira, no final, eu ainda frisei em um slide específico, né, mas, enfim, essa vai ser mais ou menos a dinâmica. Como o Zé Cláudio já me apresentou, eu sou professora da UFPB, eu coloquei aqui no primeiro slide as minhas principais atribuições lá, mas eu vou falar mais disso mais para frente. Pode passar, por favor. Eu fiz história no final dos anos 90, né, então, é importante a gente demarcar, então, para falar de trajetória, né, pensar no... Já desde a graduação, a temática das relações raciais me interessava, era uma temática que, apesar de todas as críticas que se faz, né, aos cursos de... da academia em geral, né, os cursos da universidade brasileira em geral, e principalmente naquele período dos anos 90 e início dos anos 2000, apesar das críticas, foi um curso que tinha muita discussão sobre o papel da escravidão na constituição da sociedade brasileira, né, debate sobre o racismo, denúncia, e eu já tinha uma aptidão para essa área e buscava também fazer as disciplinas quando eu podia, quando eu tinha a opção de procurar professores e professoras que privilegiassem a discussão das relações raciais dentro da história. Eu botei aí o livro do João José Reis, porque foi uma das primeiras obras que me impactaram, né, foram muitas, obviamente, ao longo de quatro anos e meio de graduação, nem lembro todas, mas o livro Rebelião Escrava no Brasil, que eu li na primeira versão, que eu botei aí no slide a foto, eu sou, adoro fazer slides, né, quem já foi meu aluno, já viu a apresentação minha, sabe que eu sou a doida dos slides, então eu gosto de ficar botando imagem e tal, e eu fiz a licenciatura, porque no curso de história, naquela época, como em muitos ainda hoje, eram dois diplomas diferentes, né, a gente entrava no bacharelado e depois, por opção, fazia a licenciatura. Eu comecei a fazer a licenciatura e também me encantei pela área da educação, ainda muito teoricamente, né, ainda naquelas primeiras disciplinas, que era a introdução aos estudos da educação, psicologia da educação, e nesse mesmo período, eu soube que tinha uma vaga para fazer iniciação científica no Centro de Memória da Educação, né, lá da Faculdade de Educação, com a Diana Vidal, que foi minha orientadora de iniciação científica, era um PIBIC, uma bolsa de PIBIC. Então, eu já, eu era da história, eu tinha interesse em educação, porque eu estava fazendo a licenciatura, e aí eu fui trabalhar no Centro de... de... de Memória da Educação, né, faltou aqui no slide, é Centro de Memória da Educação, com arquivos escolares, e aí eu tive contato com a História da Educação. Era uma área que ainda é muito desconhecida pela história, né, muito pouco presente nos cursos de história, mas as coisas mudaram, algumas instituições, mas a gente ainda faz essa crítica até hoje, e naquele período, lá no final dos anos 1999, pior ainda. Mas eu tive contato com a História da Educação, por causa da bolsa, né, porque eu estava com interesse em me aprofundar na educação, e aí, no Centro de Memória da Educação, eu, além de ter contato com os teóricos, né, com os nomes lidos e utilizados nas pesquisas, com o teórico, eu também tinha contato com muito, muita produção em História da Educação, porque o Centro de Memória recebia muitos livros, né, as pessoas mandavam, doavam, chegaram, gente que fez pesquisa ligada ao Centro de Memória, então, e fora as discussões, né, de estudo, né, que a Administração Científica fazia parte. E aí, eu comecei a ver, né, muitas pesquisas sobre temas variados, que estavam aparecendo naquele momento no campo da História da Educação. História da educação de imigrantes, né, imigrantes italianos, imigrantes europeus, de maneira geral, mulheres, era um tema que começava lentamente a aparecer, profissão docente. E aí, eu, que já tinha aquele interesse anterior em relações raciais, né, na questão negra para a sociedade brasileira, fiquei me perguntando, e História da Educação dos Negros, né? Aí, eu fui conversar com a Diana, eu estava para me formar, e ela me sugeriu procurar a Maria Lúcia Riosdorf, que era especialista no século XIX. Então, eu elaborei um projeto de mestrado e entrei no mestrado em 2002. e dois, pode passar, por favor. Já, vocês já tiveram muitas aulas, né, de pessoas ligadas à História da Educação, eu acredito que já tenham tido contato com isso, mas só para relembrar, né, quem perdeu alguma aula, ou deixou escapar, tem várias pesquisas e textos escritos sobre a história da História da Educação, né, desse campo de pesquisa, e se, geralmente, se explica a História da Educação a partir de três grandes marcos, três grandes momentos, né, um seria o final do século XIX, início do XX, quando a História da Educação começa a ser elaborada dentro de uma perspectiva oficialesca, né, de grandes memórias de feitos do passado, e depois, na primeira parte do século XX, ela vira uma disciplina em cursos de formação docente, né, muito ligada à Filosofia da Educação, para cursos em escola normal, e depois cursos de pedagogia, e num terceiro momento, já depois, lá para os anos 60, 70, do século XX, se constitui como um campo de pesquisa autônomo, se separa da Filosofia da Educação, vira, né, ali, espaço de pesquisa na pós-graduação, e ganha força, e ganha essa constituição que a gente vê hoje, né, que está cada vez mais forte. O que é que tem em comum todos esses períodos? A ausência da população negra nas pesquisas, não se falava da questão racial, né, não se falava de pessoas negras, não eram sujeitos pesquisados, nem, quase que nem para dizer a partir de um viés negativo, simplesmente é como se não existisse essa parcela da população. Quem falava de população negra e educação, falava em outros campos, né, falava em grandes áreas da educação, se falava, às vezes, em metodologia, isso lá já nos anos 70, 80, com as denúncias, né, da escola desigual, né, na sociologia da educação, mas era alguma coisa, assim, que estava ausente da história da educação. E na história, né, nessa outra, esse outro campo de pesquisa que eu me considero, né, na intersecção entre história da educação e história social, não se falava de escola, se falava quase nada de educação, né, a história descobriu a educação faz pouco tempo, de maneira geral, salvo raras exceções. Então, nos meus cursos de história, lá da graduação, não se falava de escola, praticamente nunca, era muito raro, em perspectiva histórica, se falava de ensino de história, da importância, né, de metodologia do ensino de história, mas a escola, a educação, alunos, professores, etc., em perspectiva histórica, estava ausente da escola, né. Então, quais eram as explicações para isso, né, estou falando, estou dando esse panorama para voltar lá para o meu mestrado, né, que eu estou fazendo essa ligação entre trajetória e pesquisa. Algumas das explicações para essa ausência para a história da educação, né, a gente discute isso em vários textos, eu mesma, né, todo, quase todo texto que eu começo, falo sobre isso, né, por que que demorou tanto para que a história da educação olhasse para a população negra, que hoje é mais do que metade da população, já teve períodos em que foi 70%, né, depende da província, depende da região, então, como é que uma parcela tão grande, tão significativa da população brasileira não está nas pesquisas, não é olhada, né. Então, tem várias, as explicações principais que a gente verifica são, primeiro, um mito da escola pública elitista, da escola elitista, principalmente da escola pública elitista. É como se antes daquele período que aconteceu nos anos 50, 60 do século XX, que para alguns é democratização, para outros massificação da escola, depende de quem fala, né, depende de como a pessoa compreende esse momento, mas, de qualquer maneira, nessa ideia que foi, que é difícil, inclusive, da gente conseguir fazer com que as pessoas mudem, né, os pobres e, portanto, negros não teriam tido acesso à escola pública e nem se falava muito da escola particular, antes desse período aí de democratização do ensino. Outra explicação para a ausência, quando se fala do século XIX, seria a ideia de que era proibido, que até hoje, para muita gente, ainda está na cabeça que era proibido, negro, ir à escola, se matricular na escola. E aí, vem o outro ponto, que é a, esse, essa confusão entre ser escravo e ser negro, que também demorou muito tempo para que, e até hoje, às vezes, a gente tem que relembrar, né, que negro não é sinônimo de escravo. E tem ainda uma outra categoria que é africano, são categorias diferentes, que às vezes a mesma pessoa podia estar nas três categorias e às vezes não. E para, assim, como base, né, de tudo, como estrutura, né, para usar lá a discussão do racismo estrutural, é o mito da democracia racial, que fez com que, durante décadas, não houvesse nem mesmo a preocupação de que precisa inserir a perspectiva racial nos horizontes de pesquisa da história da educação. Então, se falava de questão racial em alguma parte da sociologia, em alguma parte da antropologia, mesmo na história social, aos poucos, esse, essa temática da escravidão, né, da população negra no pós-abolição foi sendo tratada, mas na história da educação demorou muito. Pode passar, por favor, Zé. Isso é a explicação geral. E na história da educação, né, como questões inerentes da história da educação, havia um discurso de que não tinha fontes para se pesquisar pessoas negras na educação, na história da educação, ou na educação em perspectiva histórica. Havia esse discurso da interdição legal, da proibição legal, e essa confusão entre escravo e negro, que era comum, né, a várias áreas, e que aqui, na história da educação, também atrapalhou bastante. Então, é nesse contexto que eu propus o mestrado, né, o mestrado que eu escrevi o projeto em 2001, né, entrei na seleção e entrei em 2002 e acabei em 2005 com o nome Negrinhos, que por aí andam, a escolarização da população negra em São Paulo, entre 1870 e 1920, foi orientado pela professora Maria Lúcia Riosdorf. Eu queria chamar a atenção que a Maria Lúcia Riosdorf, ela não era especialista na temática da história da educação negra, nem mesmo a Marta Carvalho, que foi minha orientadora de doutorado, que eu vou falar mais pra frente. Então, aquela, aquilo que muitas vezes as pessoas ouvem, né, ah, eu não, você não vai conseguir fazer o seu projeto porque não tem gente pra orientar, depende, né, se você encontra uma pessoa que é sensível ao tema, então a Maria Lúcia Riosdorf, por exemplo, ela era especialista estudiosa do século XIX, então quando eu levei a questão pra ela, ela se interessou. Obrigada, Alessandra, muito bom você estar aqui. Então, assim, aconteceu a mesma coisa do doutorado, que eu já vou falar sobre ele daqui a pouco. Eu potei aí só como, só pra lembrar, não tenho mágoa disso, né, não fico sofrendo até hoje, mas a minha bolsa FAPESP, eu pedi bolsa FAPESP na época, e ela foi negada, mas o que é curioso é que entre os argumentos pra negar a bolsa, eu infelizmente, eu tenho uma grande tristeza de que eu não tenho esse documento, né, porque era a época dos documentos escritos, eu acho que eu joguei fora alguma mudança das inúmeras que eu fiz, era que eu não consegui, o parecerista ou a parecerista dizia que eu não conseguiria fazer aquela pesquisa por falta de fonte, né, por isso que eu botei aqui no slide pra relembrar. Então, aquela justificativa, né, que eu botei no slide anterior de que a história da educação dizia que não era possível pesquisar isso porque não tinha fonte, tá materializada nessa justificativa aí que eu escutei pra negar a bolsa. Mas, de qualquer maneira, a bolsa foi negada, depois, um ano depois, eu consegui a bolsa do CNPQ, a bolsa interna, né, da própria FEUSP, e aí, aos poucos, eu fui tendo contato com outras pesquisas, porque isso é uma outra coisa interessante, né, pra quem é mestrando, doutorando, talvez tenha a mesma sensação. Quando a gente faz o nosso projeto, a gente acha que tá inventando alguma coisa, né, ai, nossa, muito inovadora, eu vou fazer, vou acontecer, e aí você começa a pesquisar e você vê que várias pessoas já fizeram alguma coisa parecida, e isso é maravilhoso, isso é a construção do conhecimento. Então, eu fui tendo contato com, primeiro, pesquisas realizadas antes, né, então, as duas grandes referências que eu coloquei aqui são as pesquisas da Adriana Paulo, da Silva, né, que é o, eu vou falar ainda várias vezes sobre esse livro, que é a dissertação dela sobre o pretestato, né, um professor preto, que dá aula pra meninos pretos e pardos aí na corte, né, aí no Rio de Janeiro, pra quem tá no Rio, e que ela acabou em 98, se eu não me engano, eu esqueci a data exata, mas assim, no finalzinho dos anos 90, e o texto do Marcos Vinícius, que é, que o nome é Educação dos Negros, uma nova face do processo de abolição do Brasil, que ele tinha recém-acabado em Minas Gerais, que era o mestrado dele também. Ou seja, essas pesquisas foram me dando força pra ver que era possível, né, pensar na questão racial na história da educação. E ao mesmo tempo, eu fui conhecendo pesquisas feitas em outros lugares, como a da Marileia Cruz, né, que é do Maranhão, mas fez o mestrado e depois o doutorado e pós-doutorado na UNESP, a Dilene Arantes em Pernambuco, os próprios trabalhos da Alessandra Schuller no Rio de Janeiro, e mais uma série, né, que estava ali aos poucos, mais ou menos contemporâneo a mim e eu contemporânea a eles e a elas, no caso, e aí isso foi me fortalecendo. Eu conheci o texto que eu considero o primeiro texto que trata dessa temática, né, que é dentro da história da educação, que é o texto da Zeila De Martini, uma professora, já era professora da USP, que é o artigo A escolarização da população negra na cidade de São Paulo nas primeiras décadas do século, no caso do século XX, né, não precisava dizer porque agora que a gente tem que dizer que é o século XX, que ela chamava atenção para uma grande pesquisa que ela coordenava sobre os professores e são professores e professoras na Primeira República no estado de São Paulo, que ela não tinha nenhuma preocupação racial, ela não estava em busca disso, ela queria saber dos professores italianos e japoneses, né, era uma discussão sobre escolas e imigrantes, e aí com a surpresa dela, e usava história oral, que foram, né, recolhidos os depoimentos nos anos 80, final dos anos 80, então ainda tinha muitos professores vivos e alunos, né, ex-alunos, e com a surpresa dela, e ela escreve isso no, Oi Aline, ela escreve isso no texto, com a surpresa dela que ela ouve nas memórias referências a professoras e professores negros e alunos negros, e ela escreve esse texto dizendo, é preciso que a história da educação preste atenção nisso, em 1989, né, só para demarcar aí, além dela, tem esses outros que eu já acabei de falar, que aí vão se especializar na temática, né, então ela não era essa pesquisa da Zela de Martini, mas ela tem essa importância de chamar atenção para o tema, então, eu considero que o meu mestrado está dentro de um movimento de renovação da história da educação nos anos 2000, anos 90, anos 2000, então é aquela história da educação que tinha se consolidado como campo de pesquisa nos anos 60, 70, né, com formação na pós-graduação, depois com o início de abertura de grupos de pesquisa, na STED-BR, depois dos anos 2000, final dos anos 90, a Sociedade Brasileira de História da Educação, nesse período há uma renovação, uma renovação na história da educação, que também é influenciada por questões que são externas ao campo, então eu considero que a renovação da historiografia, da escravidão e da população negra, que estava ocorrendo em cursos de história muito impulsionada lá em 1988 por conta do centenário da abolição, então muita pesquisa, muita mudança na perspectiva de pesquisa, de olhar para a questão negra, a questão racial, a questão da sociedade brasileira, a questão branca, a resistência escrava, a resistência de pessoas ex-escravos e assim por diante, isso também vai influenciando nas pesquisas em história da educação, além disso, uma ampliação do que se entendia por fonte, então aquela ideia de que não tem fonte possível porque a parecerista me falou quando eu pedi bolsa, porque qual a ideia de fonte? Era uma ideia muito fechada de fonte, de fonte oficial e etc. A emergência das discussões sobre educação e relações raciais estava acontecendo, não dá tempo de aprofundar aqui, mas se vocês se lembram, em 1996, a primeira vez que o Estado brasileiro reconhece que tem racismo no Brasil, que mandou uma comissão para a Durban na África do Sul, numa conferência internacional para discutir e que conclui que é preciso ações afirmativas para diminuir a desigualdade racial no Brasil, Brasil, e aí, 2002, primeiras cotas, 2003, Lei 10.639, então, tudo isso estava em ebulição na sociedade e também estava indo, a história da educação também foi chamada, foi convocada a dar sua explicação, o que acontece nessa escola, o que acontece nos processos escolares que dão nisso que a gente tem hoje, hoje em 2000, hoje em 2021. Além disso, não dá para esquecer uma coisa importantíssima que é uma democratização da universidade, lenta, ainda muito insuficiente, mas que começa nesse período com a chegada, inclusive, de novos pesquisadores, pessoas, muitas vezes, que eram primeira geração da família que estava numa universidade pública, muitos negros e negras, pobres, que por isso, com a sua origem, com a sua trajetória, com o seu espaço, impõe mudanças perguntando temáticas, não é à toa que a grande maioria dos pesquisadores e pesquisadoras das questões das relações raciais e história da educação são pessoas negras, tem brancos como eu, mas tem muitas pessoas negras que tem a ver com a sua própria origem, essa pergunta, quero olhar a escola, quero olhar o passado, quero olhar a formação de professores, o cotidiano escolar, pensando nisso. e essa é a ampliação que eu já falei, da preocupação sobre relações raciais e educação. Pode falar, por favor, pode passar. Então, as fontes que eu usei no mestrado, estou vendo que já estou meio atrasada, mas eu vou passar rápido, uma infinidade de fontes para dar conta daquela acusação de que eu não teria fontes, aquela explicação de que não dava para a história da educação pensar em fontes, pensar na temática porque não tinha fontes, então eu usei relatórios de professores e professoras, mapas de matrícula, relatórios de presidentes de província, diretores da instrução e de diretores da instrução pública, imprensa, livros de literatura, projetos de história oral que tinham sido recolhidos, justamente por causa do centenário da abolição. Eu não vou ler tudo, mas esse documento é o que dá nome ao mestrado, a dissertação é um relatório de um professor de São Paulo, da capital, reclamando que tem alunos, certos negrinhos que por aí andam em sua escola, que trazem atos e expressões abomináveis de lá, das espeluncas de onde vivem, e que ele, professor, se sente constrangido, obrigado a usar de rigor para mantê-los no honesto, propõe que eles tenham escolas à parte, enfim, é um documento fundamental para a construção da minha ideia, qual era a ideia desse mestrado? É que, entre 1870 e 1920, que é o meu período de dissertação, havia a discussão de que era necessário escolarizar essa população negra, então era proibido entrar na escola oficial escravo, escravo, escravizado, mas não era proibido quem não fosse escravizado, e mais, o professor, ele fala assim, para esses, deviam haver escolas à parte, não é que ele fala não tem que ter a escola, deveria ter, porque a gente está na discussão lá no final do 19, da escola como elemento de civilização, de conformação do povo brasileiro e assim por diante, então a minha ideia aí no mestrado era essa, pode passar, por favor, o que eu concluo em linhas muito gerais nesse mestrado é que é possível fazer a associação entre escola e educação escolar e pessoas negras nesse período, ao contrário do que se, porque eu não trouxe aqui, mas tem vários exemplos, né, de manuais de história da educação, de textos, né, dizendo que não é possível tratar dessa temática, porque era proibido, todas aquelas explicações que eu já apresentei, eu ressalto, né, a existência de crianças negras em escolas públicas, inclusive, crianças que têm uma relação próxima com a escravidão, né, filhos de escravizadas ou escravizados, eles poderiam até não ser, né, podiam ter nascido depois da lei do ventre livre, ou serem forros, terem sido alforreados, mas eles tinham, às vezes, mães, pais escravizados, e não só na escola pública, como às vezes, escola central, como é essa do Hormens, que era uma escola do Largo do Arocho, que era uma região, é ainda, né, uma região central da cidade de São Paulo. Eu discuto a importância, né, ressalto a importância do uso de documentos oficiais e de outros tipos de fontes, como eu mostrei, eu usava o conceito de estratégias e táticas do Sertor, nesse momento, e tem várias fragilidades que eu não botei aqui para não ficar, né, para a eternidade, quem quiser ver as fragilidades, depois dá uma olhadinha lá, se quiser, a dissertação está disponível no portal da USP, e claro, que tem fragilidade, todo trabalho tem, hoje, quando eu olho 15 anos depois, eu encontro várias, né, mas de qualquer maneira, eu botei aqui um, a capa de um livro, que foi produzido em 2005, pela SECAD, pela Secretaria de, especial, Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade, do MEC, que era a secretaria aqui, foi criada em 2003, né, para as questões da diversidade, da inclusão, e fez um dos primeiros livros da coleção Educação para Todos, era esse, História da Educação do Negro e Outras Histórias, então tem um texto meu lá, como tem da Marileia Cruz, que eu já mencionei, e de outros pesquisadores, Marcos Vinícius da Fonseca, de outras pessoas que pesquisavam nesse momento. Aí, pode passar, por favor, aí, eu acabei o mestrado em 2005, fui professora por um ano de história na Rede Básica Municipal de São Paulo, e nesse momento em que estava entrando em vigor a Lei 10.639, né, não sei se alguém aqui não sabe, não é obrigado a lembrar o, né, o número, mas é a lei que altera a LDB, determinando que se ensine história e cultura africana e afro-brasileira, africanas e afro-brasileiras no currículo da escola pública e privada, no ensino fundamental e médio. Então, eu dei aula nos anos finais do ensino fundamental, nesse contexto aí de mudança, né, de discussão, da necessidade de incorporação, de mudar o currículo e as práticas. Aí, eu prestei um processo seletivo e fui dar aula na UNEB, né, então, aí, eu tinha o mestrado e, enfim, quis, tomei essa decisão de mudar de São Paulo para uma cidade de 75 mil habitantes no interior da Bahia, que é a Valença, né, é próximo ao Recôncavo Baiano, para dar aula no curso de pedagogia. Então, eu cheguei lá em 2006, início de 2006, e tinha acabado de ser, de serem aprovadas as diretrizes nas curriculares nacionais para a educação das relações étnico-raciais. Então, a lei de 2003, né, dizendo que tem que incluir, em 2004, tem as diretrizes dizendo que vai ter que formar os professores e professoras para dar aquela lei. E os cursos de pedagogia e as licenciaturas, de maneira geral, tiveram que fazer alterações curriculares, não só em relação a essa temática, mas a inclusão de libras, enfim, uma série de outros temas. E aí, qual que é a minha surpresa quando eu chego lá no curso de pedagogia da Uneb, que tinha uma disciplina nova no currículo, chamada Educação e Diversidade Racial, e não tinha ninguém para dar. Eu, achando que ia chegar na Bahia, que é um estado, né, com um enorme, presença negra na composição da população e um movimento negro muito forte, histórico, com pesquisa muito antiga sobre a temática, mas por uma coincidência, porque também a nossa vida também tem isso, as coincidências, ninguém estava, as pessoas que poderiam, tinham interesse de dar disciplina, não podiam, uma era chefe de departamento, outra não sei o que, outra estava fazendo doutorado, e aí eu falei, ah, tá bom, eu posso dar, né? E aí eu comecei a dar essa disciplina, então eu juntei o meu interesse prévio, né, as minhas pesquisas em história da educação para pensar a atualidade, então lá eu dava um milhão, eu dei oito disciplinas diferentes, eu só coloquei aqui as que, né, mais tem a ver com a nossa conversa, eu dei história da educação, metodologia do ensino de história, educação em relações raciais, uma série de outras, nesse, nesses três anos eu fiquei aprendendo a ser professora universitária, eu mal sabia ser professora, tinha trabalhado um ano só na educação básica, e aí eu dei alguma olhada, né, na história da educação da Bahia, então não produzi muita coisa sobre isso, mas eu já, eu, assim, eu tinha, eu sabia que alguma hora eu tinha que dar continuidade aos meus estudos, à minha pesquisa, então eu cheguei a escrever texto para evento, né, participar de algum, de um grupo de pesquisa em história da educação, mas aí quando eu estava já engatando, pensando agora, então eu vou mudar de São Paulo para Bahia, eu prestei um concurso para a UFPB, pode passar, por favor, Zé, Zé Cláudio, aí na UFPB eu cheguei em 2009, logo que eu cheguei, eu fui convidada a participar do GENO, né, esse grupo que o Zé Cláudio já me apresentou, eu continuo sendo parte dele até hoje, que foi muito importante, né, não só porque me acolheu institucionalmente, mas para eu conhecer a Paraíba, né, eu vim para cá, apresentei um concurso, tinha pouquíssimo, não tinha quase nenhum contato aqui, embora minha família materna seja o paraibano, mas eu nunca tinha vindo, tinha vindo quando era criança, 30 anos atrás, sei lá, e aí eu fui me aproximando da história da educação paraibana, nesse mesmo período, era um contexto de discussão sobre as cotas, olha, Fabiana, é, e a UFPB, junto com a UFRJ, e a UFN, não sei se todo mundo sabe, eram as últimas que não tinham cotas, desde 2003, as federais estavam aderindo às cotas, a UFPB, quando eu cheguei, eu tive a surpresa desagradável de descobrir que lá não tinha, né, cotas, não, Neb, já tinha o Neb e a UERJ, são as primeiras, né, do Brasil todo, a adotarem cotas, e aí eu entrei num grupo que estava pressionando pela aprovação das cotas, que foram aprovadas na UFPB em 2010, e aí, esse grupo, estava, tinha muitos professores e professoras novos, era o período de expansão universitária, né, de reúne, de abertura de novos campi e de novos cursos, e de contratação de muitos professores e de vagas, abertura de vagas para estudantes, então tinha muita gente nova chegando, e aí a gente se organizou e criou o NEAB, né, que é um, que é uma questão importante da minha identidade docente aqui na UFPB. Aí, tá, foi passando o tempo, eu também, né, aqui me envolvendo com outras questões, dando aula, trabalhando muito, mas pensando, eu quero, aí agora eu quero, então não deu tempo de estudar Bahia, eu vou estudar Paraíba. Aí eu ia sempre a São Paulo, né, passava lá para falar com a minha orientadora aqui, né, terno orientadora Maria Lúcia Riosdorf naquele momento, né, às vezes falava com a Diana Vidal também, mandava uns e-mails com ideias, perguntando opinião, né, aproveitem, façam isso, eu fiz muito isso, aí se duvidar ainda faço. Agora eu faço com os amigos, né, orientadoras em paz, mas aí um dia eu fui lá choramingar para a Maria Lúcia Riosdorf, que eu estava pensando em fazer o projeto, e que eu não tinha encontrado nada ainda na Paraíba, aí ela falou, por que você não faz um estado da arte? Faz um levantamento, então ela me sugeriu, faz uma pesquisa para ver, aí eu fiz um projeto, né, tive bolsista de graduação me ajudando, e aí a gente organizou esse livro, que é um e-book que está disponível de graça, eu não botei o link porque eu entrei lá e o site da SBHE está sendo reformulado, mas daqui a alguns dias, quem tiver interesse, né, era um livro levantando toda a pesquisa, ainda era possível em 2011, que foi o primeiro ano que eu fiz, foi um projeto de 2011, 2012, né, e depois eu continuei fazendo sozinha em 2013, ele foi lançado em 2014, que ainda era possível encontrar cada trabalho, aí tem lá uma metodologia que eu fiz, né, junto com as minhas alunas, então alunas, hoje já tem uma que é doutora, né, que é a Laís, mas que na época era aluna de graduação, a gente olhava os anais dos encontros de história da educação, a gente olhou as principais revistas de história da educação, depois a gente olhava o banco de tese, dissertações, e aí nessa metodologia, depois olhava o látice de cada pesquisador, na época ainda era possível fazer isso, só para vocês terem uma ideia de como ainda, apesar do avanço, né, da expansão do tema, a gente encontrou cerca de 400 trabalhos que estão nesse livro, aí a gente organizou o livro porque o objetivo era disponibilizar para pessoas interessadas, né, então, se a pessoa quer saber o que que tem sobre a Bahia, sobre Pernambuco, ou sobre o século XIX, ou sobre o período colonial, está tudo organizadinho lá, até 2013, ou seja, alguém precisa da continuidade, está atrasado já, porque de 2013 para cá tem muita novidade, né, muita, então, de qualquer maneira, o meu interesse pessoal era ver o que que tinha sobre a Paraíba, e não tinha nada, a história da educação da Paraíba era forte, já estava, né, muito forte, uma área com muitos professores novos, participando de congresso, participando da sociedade, fazendo congresso regional, mas não tinha nada sobre a população negra na Paraíba, que é enorme, né, apesar da autoimagem, né, da imagem que a Paraíba faz para o mundo e para o Brasil e a autoimagem, hoje, né, o censo de 2010 é maior a proporção de pessoas que se declaram pretas e pardas na Paraíba do que a média nacional, e no século XIX era enorme também, então, eu falei, bom, então tem aí um campo para pesquisar. Passa, por favor. O que que é, o que que nesse livro, né, o que que essas pesquisas nesse livro mostram? Mostraram em 2013 e para mim continuam mostrando em 2021, mesmo que ele esteja ultrapassado já. Uma ampliação enorme das pesquisas, uma diversidade de fontes, né, eu botei aqui vários exemplos, não vou ler tudo por causa do tempo, uma variedade de experiências relacionando pessoas negras ou grupos negros, indivíduos ou coletivos, analisando instituição, região, todas as regiões do país, questões de gênero, né, do trabalho, de formação docente, assim por diante, né, todas as regiões e províncias, praticamente todas investigadas, na época, tinha umas lacunas, tinha Paraíba como lacuna, o Rio Grande do Norte, o Ceará, que eu me lembro era dessas três, e as do Norte, só Pará que tinha, né, as outras não, mas hoje eu já sei de pesquisa no Ceará e provavelmente já devem ter outras pesquisas naquelas regiões, são quase todas as províncias ou estados, né, quando se fala do século XX, investigados, os trabalhos que vinham do século, da colônia até o século XX, interlocução com outras áreas, né, não só na história da educação, mas dialogando com áreas como história, sociologia, literatura linguística, em níveis diferentes e com diferentes possibilidades de acervos, né, que eu botei aqui como exemplo, e diferentes tipos de fontes, né, ampliação das fontes, que cada vez mais as fontes são o que a imaginação do pesquisador permitir. Aí, nisso, pode passar, eu, então, em 2013 até 2017, fiquei de licença na UFPB, licença remunerada, com meu salário integral, né, um plano de formação de professores, estimulando que as pessoas saíssem para se formar, quem não tinha doutorado tinha prioridade, quem já tinha doutorado tinha, podia ser liberado para fazer pós-doutorado, acabou, né, mas, enfim, eu ainda peguei o rescaldo desse movimento, e fui para a USP, novamente, retornei à USP, e fui, a Maria Lúcia Rizop já estava aposentada, e me sugeriu procurar a Marta Carvalho, que não tinha, não tem pesquisa específica sobre história da educação negra, mas ela tinha orientado o doutorado do Marcos Vinícius, da Fonseca, né, aquele que eu falei que é uma principal referência lá do mestrado, que fez na UFMG com a Cintia Greve, ele tinha feito o doutorado com a Marta, e ela, não só por isso, né, mas, enfim, ela teve essa, deu essa abertura, ela, ela, assim, não é a pesquisa dela, pesquisa pessoal dela, mas ela deu abertura, eu falo disso sempre, porque não dá para a gente achar que não é possível pesquisar tal temática, porque não tem orientador, né, tem que encontrar alguém que tem alguma sensibilidade, que tem algum, algum interesse na sua, no seu período, né, na sua provocação, na sua questão. Nesse período de doutorado, eu organizei junto com o Marcos Vinícius esse livro, que é a História da Educação dos Negros no Brasil, um livro, é uma coletânea de artigos que a gente convidou pessoas que já tinham pesquisa, né, e trabalhos realizados nos últimos anos, então é como se fosse uma, um apanhado geral, uma homenagem, né, aos pesquisadores, pesquisadoras, e mesmo uma, assim, a gente deixou organizado textos que estavam espalhados, ou pessoas fizeram textos novos também, esse livro, ele foi vendido, mas também, desde o início, a gente queria que ele fosse disponibilizado, ele tinha, ele foi uma parceria da gente com a Eduf e com o PNESB, né, o Programa de Estudos sobre o Negro Brasileiro da UF, e durante muito tempo estava lá na página do PNESB, mas eu não encontrei mais, deve ter tido alguma reformulação no site, então eu peguei de um endereço de PDF que eu achei, só para dizer que está online, né, quem tiver interesse pode ler o livro, ou pesquisar. Pode passar, por favor. Aí, quais são as principais questões do doutorado, né, o doutorado é outro período em relação ao mestrado, né, a novidade do mestrado não era mais uma novidade, já tinha muitas, né, como eu mostrei, já tinha muita pesquisa, muito acúmulo, mas mesmo assim eu gosto do meu doutorado, né, o doutorado eu olhei a Paraíba do Norte, olhei a região, como é que a população negra está inserida ou não, inserida, excluída, né, já passei a usar Thompson, né, como recurso teórico e outros, né, como lá eu falei do mestrado Sertor, mas logicamente que não são só eles, Ginzburg, né, a microhistória, então são várias as, mas eu acho que assim, o que o trabalho do, né, a obra, a reflexão do Thompson traz para quem estuda, né, isso já é dito, não é nenhuma novidade, desde os anos 80, é a constatação da agência negra, né, que aparece também, apareceu um pouco, apareceu no meu mestrado, mas com outra, com outra teorização e aparece no doutorado, né, então eu também destaco a diversidade de experiências, né, porque a minha ideia ao estudar Paraíba não era só estudar Paraíba, era ajudar a construir esse quadro mais amplo da educação brasileira no século XIX, né, porque tem gente já que pesquisou população negra e educação no XIX, nas mais diversas províncias, como eu falei lá quando eu fiz o Estado da Arte, então minha ideia era a Paraíba como parte desse quebra-cabeça da sociedade brasileira, então, como em outras regiões, uma diversidade de experiências e de possibilidades, né, a existência de professores negros e alunos negros e negras e também escravizados, né, mas também libertos, forros, pardos, pretos, então eu discuti essa categorização racial e o que mais me interessa hoje é que, também é fruto do doutorado é a existência de um grupo de intelectuais negros, né, de homens, no caso ainda, só homens que eu encontrei na Paraíba no final do XIX, que estão em espaços, né, de, que dentro do universo letrado alcançam espaços de privilégio, né, são privilegiados no sentido de que são advogados, fazem faculdade de direito, estudam no Liceu Paraibano, que era a escola de prestígio da época, e assim por diante, escreveram em jornal, se candidataram, foram políticos, uma série de, pode passar, por favor, de, é, eu vou passar isso, né, porque eu acho que só retomo o que eu falei, mas querendo mostrar como é que no doutorado, durante o meu doutorado, eu me insiro nesse campo, né, um campo que está cada vez com mais inclusão de novos temas e novos sujeitos, né, com esse aumento grande aí de trabalhos relacionando população negra e educação, pode passar, por favor, eu dei exemplos, né, sobre o século XIX e sobre o século XX, né, exemplos que vão desde as iniciativas individuais até iniciativas coletivas, pode passar, por favor, porque eu acho que não vai dar tempo de falar de tudo, é, falei, né, dos trabalhos da Adriana, do pretestado, sobre o pretestado, do Itacir, Luiz e do Marcelo Macórdia, sobre, né, o grupo lá em Pernambuco, o associativismo negro no Rio Grande do Sul, pode passar, por favor. Eu não vou ler todo o texto do pretestado, mas eu acho que ele é já bastante conhecido, né, o trabalho da Adriana Silva está disponível para quem tiver interesse. Século XX também, né, um período que tem bastante pesquisa, pensando, eu peguei aqui principalmente os temas da imprensa negra, da frente negra brasileira e do teatro experimental do negro, então são pesquisas que vão do início do século, do início do período republicano, primeiros anos de século XX até mais ou menos década de 40, 50, estudando, né, a relação dessas instituições, desses espaços com a história da educação, pode passar, por favor. E acho que questões muito atuais, né, que vêm sendo pensadas pelas histórias da educação são como as que a Amália Dias tem chamado a atenção, né, a existência de professoras negras na primeira parte do século XX, então, indo contra uma tendência da própria história da educação que dizia que o período republicano tinha excluído toda a população, tinha excluído parte da população negra da escola, né, o sumiço das professoras negras, o sumiço dos alunos e alunas, e as novas pesquisas vão mostrando como uma série maravilhosa de fotografias que a Amália Dias, professora da UERJ, vem trabalhando sobre, né, a existência de uma série de professoras negras nesse período. Quando eu voltei do doutorado, pode passar, por favor, é, ah, não mostrou ainda as fotos da Amália, né, era, era, eu botei dois exemplos, mas tem uma série maravilhosa, ela organizou exposição e tudo mais, espero que essas fotos estejam disponíveis em breve para todo mundo conseguir acessar. Aí pode passar, quando eu voltei do doutorado, acabei lá em 2017, eu voltei para a roda viva da vida de professora, né, trabalhando, entrei nos programas de pós-graduação, meus projetos de extensão, tendo que trabalhar em cargos de gestão, e eu continuei, né, então, o que que eu escolhi para dar prosseguimento ao doutorado, que é o meu atual projeto de pesquisa há dois anos, que é o, a discussão sobre os intelectuais negros na Paraíba, entre o final do XIX e as primeiras décadas do século XX. Atualmente, eu estou centrando nesses três sujeitos, né, Cícero Brasiliense de Moura, que foi professor também da escola, do Liceu Paraíban, da escola normal, foi, foi júri, foi juiz, foi delegado de polícia, escreveu em jornais, o padre Ricardo Rocha, um padre, né, católico, e o Vicente Gomes Jardim, que é uma figura interessantíssima, que eu vou falar daqui a pouco, e a minha grande questão atual, que é o que eu tenho tentado com o PIBIC, que começou no meio, final, setembro do ano passado, é onde estão as professoras negras paraibanas, do 800, porque pesquisas em várias regiões têm apontado a existência de professoras negras, né, e eu quero, assim, eu desejo, tento, a gente está tentando encontrar as paraibanas, não encontrei nenhuma ainda. Pode passar, por favor. O que me interessa, né, atualmente, é discutir a existência desse conjunto de homens que são chamados de intelectuais, ou literados, ou letrados, depende do trabalho, que temos exemplos, eu botei só quatro aqui, porque, né, para não ficar muito pesada a apresentação, não ter tanto, mas são muitos, né, já pesquisados por várias pessoas em várias regiões, Maranhão, Rio de Janeiro, a Alexandra Silva já escreveu sobre a Bahia, tem gente pesquisando sobre a Bahia, São Paulo, sul do país, né, Paraná, Rio Grande do Sul, enfim, uma série de homens que, ao contrário do senso comum, né, eles se destacaram na sociedade brasileira por sua, por seu contato com as letras, com o letramento, com o universo letrado e com os mais altos, né, como esses aqui que são referências fundamentais da literatura, da poesia, da prosa e assim por diante. Pode passar, por favor. Dentro dos intelectuais negros tem uma, um conjunto de pesquisas atuais que também me interessam muito, que é o dos professores negros, né, que eu estou chamando eles também de intelectuais. Eu botei aqui o exemplo do Emetério, José dos Santos, que é maranhense, mas radicado no Rio de Janeiro, do Nascimento Moraes, no Maranhense, e do Carneiro Ribeiro, na Bahia, mas eu poderia ter citado vários outros. Obrigada, Marcelo. Marcelo está aí. Na Paraíba, passa, por favor. Na Paraíba, eu dou o exemplo aqui desses indivíduos. O Graciliano Fontino Lordão, eu estudei no doutorado, é um capítulo da tese. professor que andou pela província inteira, muito importante aqui para a educação paraibana, escreveu em jornal, foi deputado provincial, dono de terra, ganhou o título de coronel, né, morreu com o título de coronel, funcionário público, enfim, eu acompanhei um pouco a trajetória dele, escrevi sobre ele, para quem tiver interesse, tem uns textos sobre ele. E tem outros homens também importantes, eu botei como exemplo o Manuel Cardoso Vieira, Eliseu César, o Manuel Cardoso Vieira, para vocês terem uma ideia, ele foi deputado na Assembleia Geral do Rio de Janeiro. Ele era filho de um senhor de terras com uma ex-escrava, uma mulher negra, e que o pai tinha escravo, depois ele próprio vira abolicionista, o Cardoso Vieira, Eliseu César, um poeta, com livro publicado, né, também, assim, tem outras pessoas que estão pesquisando esses, ou já pesquisaram ou estão pesquisando esses personagens. Tem as mulheres também, né, que também estão sendo, apesar de que demorou, mas tem cada vez mais pesquisas sobre mulheres, a Maria Firmina dos Reis talvez seja a personagem mais, a trajetória mais vista, né, mas ela não é apenas o que já, ela não é só a primeira romancista brasileira, ela não é só isso, né, ela, além disso, também tem 30 anos de docência no Maranhão e tem trabalhos em história da educação pensando nisso, né, além de toda a importância da Maria Firmina dos Reis, ela também é uma dessas professoras intelectuais negras. Pode passar, por favor. Tem outras, eu dei aqui uns exemplos, né, uma, Alta de Souza, aqui, do Rio Grande do Norte, uma província perto da Paraíba, a Bernardina Rich, que é uma mulher negra do Mato Grosso, estudada numa dissertação de mestrado, pode passar, por favor. Os trabalhos que eu considero, assim, os trabalhos mais interessantes do campo da história da educação da população negra hoje, para mim, são esses, né, que tratam das mulheres professoras negras que também são autoras, escrevem jornais e refletem sobre o seu tempo, sobre a sua época, eu botei aqui a sugestão do trabalho da Luara, que está acabando doutorado na UF, e o da Melina Luara Santos Silva, que fala sobre a Coema, filha do Emeterio, eu acho que a Alessandra até já falou dela na aula que ela deu, e o trabalho da Melina Perussato, que é professora da Federal do Rio Grande do Sul, sobre a Sofia Ferreira Chaves, que escreve na imprensa negra sul-riograndense. Temos outras, né, ao longo do século XX, eu botei aqui como exemplo também que, às vezes, elas aparecem, por exemplo, Antonieta de Barros aparece, né, como a primeira deputada negra, mas, além de tudo, ela foi uma professora durante décadas, então, também são pessoas que precisam, merecem estudos, a Almerida da Silva Gama, que é uma primeira mulher a votar na Assembleia Constituinte, lá no Rio, nascida em Maceió, criada no Pará e depois vai para o Rio de Janeiro, todas elas merecem ter suas trajetórias estudadas também pela história da educação. Na Paraíba, pode passar, por favor, temos só uma professora negra até agora estudada, que é a Adélia de França, que nasceu no início, né, do século XX, tem a trajetória aí durante 80 anos, e agora a nossa meta é encontrar as outras professoras negras aqui na Paraíba, né, botei aqui só para mostrar as possibilidades de pesquisa, que são imensas, são inúmeras. O Vicente Gomes Jardim, pode passar, por favor, só para terminar, que é o último texto que eu publiquei, é um homem interessantíssimo, né, que aí ele junta, para mim, as questões de raça e de classe social, que ao contrário do... O Graciliano, o Lordão, ele era filho de um freio, um freio católico, filho ilegítimo, né, mas ele tem aí um... Ele é apadrinhado por esse freio católico, que tinha projeção na sociedade paraibana, tinha sido professor do liceu, diretor da instrução pública. O Manuel Cardoso Vieira nem se fala, né, o pai era um grande proprietário de terras de escravos. O Eliseu César também, é filho ilegítimo de uma família tradicional, que a avó dele, a avó... Ele era filho de uma mulher negra, que tem uma discussão se ela era escravizada ou livre, mas, enfim, a avó dele, a avó branca, o apadrinhou, mas o Vicente Gomes Jardim eu não... Ninguém encontra, eu não encontrei ainda nenhuma referência à origem dele, né, ele... Não sei nada sobre a escolarização dele, não encontrei, mas o que eu sei é que ele era de cor, né, isso está em textos, em fontes, dizendo que ele é um homem de cor, e ele é... Ele aparece, né, nos jornais, fazendo propaganda, primeiro como pedreiro, o construtor, depois como arquiteto, e ele publica, né, no final do século XIX, dois livros, um que é o manual, que são referências, são referências até hoje para muita gente, né, a monografia da cidade da Paraíba é uma topografia da capital, né, que se chamava Cidade da Paraíba, João Pessoa, que muitos autores até hoje usam, né, para quando fazem história da arquitetura, história do urbanismo, enfim, e o manual do arquiteto brasileiro é um manual, como o nome diz, que ele escreve, dizendo que é para ensinar a quem não sabe direito, né, a quem não tem acesso, às técnicas, e aí tem lá fórmula, matemática, material para usar, então, assim, é um homem de cor que se projeta como um autor, né, como um autor, e também tinha uma projeção na sociedade, aparece em festas cívicas, em festas religiosas, faz parte do júri, né, convocado para o júri, enfim, uma figura muito interessante, que é uma das últimas que eu tenho pesquisado. Eu sugeri também dois textos, para quem quiser aprofundar, um eu até passei para o Zé Sérgio como uma indicação, né, para, enfim, como referência, e um que eu escrevi com a Amália, justamente sobre os professores, a docência, professores e professoras negros e periféricos, né, que saiu também no ano 2000. Para terminar, então, pronto, ai meu Deus, acabei uma hora, eu falei demais, mas está quase. Só para deixar cristalizada, né, a provocação que foi o convite do Zé Cláudio, que era para a gente pensar qual a importância dessa discussão para os mestrandos e doutorandos e mestrandas e doutorandas do PPGE, mas não só, né, todos que, todas estão aqui pesquisadores das mais diversas áreas, para os docentes e as docentes em formação e que já estão atuando, né, eu considero, assim, que essas pesquisas, não só, óbvio, que não só as minhas, de muita gente que tem se debruçado sobre essa temática, ajudam, né, se é que a gente vai conseguir alguma coisa com elas, eu tenho a impressão de que elas ajudam a desnaturalizar as relações raciais do jeito como as relações raciais estão estabelecidas ainda na sociedade brasileira, ou seja, a desigualdade racial, né, e para isso é necessário desnaturalizar a educação, a escola e os processos envolvidos no currículo, na escolha dos professores, na formação dos professores, na escolha de quem é aluno, aluno de qual escola, né, eu acho que essas pesquisas forçam que todos nós reconheçamos que há proximidade entre pessoas negras e educação e universo letrado de maneira geral e principalmente o reconhecimento da agência negra, né, que é algo que eu acho que está aí em todas essas pesquisas. É isso, obrigada, desculpe ter passado tantos tempos, mas agora ficou à disposição, se alguém quiser perguntar, enfim, obrigada por terem me escutado até agora. nós que agradecemos, Surya, tranquila, não passou nada, está certinho, mais ou menos nesse teto que a gente está pensando, a gente já tem três perguntas aqui, antes de passar aos comentários do Felipe, o Alan e a Aline, que tem aqui três comentários, acho que eu queria só fazer uma observação, né, para todos e todas que nos ouvem aqui, acho que a imprensibilidade dessas pesquisas, dessas discussões, né, para que pensemos em tempos tão sombrios que estamos vivendo, onde a educação como um todo, né, não só o segmento do fundamental, do ensino médio, do ensino superior, vem sendo cotidianamente achincalhado, acho que mostrar um pouco, né, a importância desses estudos para perceber quais os sentidos, quais as discussões, para pensar a história dessa educação pública, né, como que a gente tem necessariamente investir cada vez mais em conhecer essas histórias, inclusive para valorizar e perceber alguns dos descaminhos que nos trouxeram até aqui, né, acho que isso a gente, eu gosto muito quando a Súria coloco, não só ela, mas a Alícia Sade, em toda uma literatura, essa ideia do mito de uma escola pública elitista, né, se a gente volta, né, para os estudos históricos, a gente vai perceber que a educação pública, né, porque quais os interesses que estão, quais as discussões, o que ele pensar nessa escola, ah, a gente volta do século, a escola do século XIX era uma escola para brancos, né, por que a gente continua ainda escutando tanto isso, eu faço uma provocação sempre com os meus alunos e alunas, né, da graduação, da pós-graduação, que a gente continua, parece que reverberando, né, escutando em diferentes áreas do campo da educação algumas dessas naturalizações como também a Súria nos provoca, assim, na reflexão final. Então, super obrigado, Súria, a gente teve até um comentário aqui da nossa colega, né, da Marilson, né, não só por mim, mas acho que é todo o PPGE, né, a linha, acho que pensando um pouco que circular essas pesquisas desses pesquisadores e pesquisadoras, hoje a gente está no décimo segundo encontro, acho que tem esse sentido, né, mostrar um pouco, né, as outras linhas, para os outros colegas de outros programas, de outros estados, né, perceber um pouco, né, a potencialidade de que pensemos a história da educação a partir do que já vem sendo produzido e como a Súria bem colocou, né, para que outras e outros pesquisadores se interessem por tantas temáticas que ainda podem ser desbravadas. Acho que a Súria apresentou algumas lacunas aqui, né, algumas possibilidades de pesquisa. Dito isso, Súria, eu vou começar sempre, eu peço a calma... Deixa eu só comentar uma... Posso comentar antes de você fazer as perguntas? Desculpa. É porque eu me lembrei de uma coisa fundamental, que é, quando você falou isso, né, a gente tem que desnaturalizar esse senso comum, né, por exemplo, de que a escola para o século XIX é para brancos, que as pessoas ainda repetem, mas ao mesmo tempo não podemos achar que era igual ser branco e ser negro no século XIX e nem no início do XX. Então, quando a gente mostra que tem pesquisa, que mostra que tinha alunos negros e alunos brancos, não é para ninguém sair daqui dizendo assim, ah, não, então, então, o que a gente está falando, né, é pensar o que que... Por exemplo, a tese da Cynthia Grave, né, de que a escola pública, pelo menos em Minas Gerais, foi uma escola pensada para pretos e pobres, ela escreve sobre isso, ela diz, justamente por conta disso, a escola recebe menos investimento, a elite manda os filhos na defesa da Cynthia Grave, ela fala, a elite manda os filhos para a escola, paga tutor ou manda para a instituição de elite, né, então, é pensar assim, por que que a gente até hoje não ouve falar desses intelectuais negros, né, que processos estão envolvidos nessa escola ao longo do século XX inteiro, que faz com que até hoje tenha uma grande desigualdade na escola? então, assim, eu quero já até, né, me defender antes de alguém falar, mas por que você está falando isso, quer dizer que não faz diferença? Não é isso, né, não é isso, só tem que pensar assim, que a gente tem que fazer a crítica por outro lado, né, a gente tem que fazer a crítica dessa escola, desses processos, mas mostrando que não é bem assim, né, que era proibido, era difícil, por quê? Porque é uma sociedade que é baseada no racismo, é óbvio que é difícil, né, tem uma lei que diz que é proibida a matrícula para escravos, e nessa sociedade que tem escravo, quem não é escravo, mas que é negro, está sempre sob suspeição, então para essa família vai ser difícil colocar o filho na escola, mas isso não quer dizer que não tinha ninguém, não tinha nenhuma possibilidade, não tinha agência negra, as pessoas negras não se organizavam, não tentavam, não se organizavam às vezes, inclusive coletivamente, né, foi nesse sentido, desculpa, pode fazer as perguntas. Não, acho que é isso mesmo, né, a ideia de complexificar, acho que a história de educação ajuda a complexificar, não é no sentido de achar pelo em ovo, mas perceber como que a sociedade brasileira, inclusive com as suas desigualdades, ela é muito mais complexa do que simplesmente essa ideia do silenciamento e achar porque uma lei institui, significa que todos de modo acordeirado vão lá e seguem a palavra fria da lei, né, acho que ela é muito mais apropriada, ressignificada, mas enfim, vamos lá, eu vou começar com três perguntas, lembrando para aqueles e para aquelas, eu ainda não consigo ver todos os novos comentários, já estou aqui aparecendo que tem novos comentários, vou fazer uma bateria de três perguntas, aí depois a Súria, eu vou devolver a palavra para a Súria, em seguida, se eu tiver mais perguntas, eu vou pescando aqui, fiquem tranquilos e tranquilos, tá? Então, Súria, a primeira é do Felipe, você não precisa anotar nada que depois eu deixo aqui congelado, né, o Felipe está perguntando, você até já comentou um pouco na sua explanação, em suas pesquisas, se você encontrou indícios que evidenciavam escolas só para negros, além disso, o fator cor era registrado em suas matrículas e nas demais escolas, como achou indícios de suas presenças? Esse é o Felipe, o dois é o Alan, 6,52, está aqui, não, perdão, isso aqui é o Aline, o Alan, ele está falando, ótima exposição da sua pesquisa, gostaria de ouvir um pouco mais sobre as professoras negras que você destacou na sua fala, você até comenta um pouquinho mais lá para o final do encerramento, e a Aline, nosso querido Aline, 6,57, está aqui, ela faz o primeiro, ela faz um comentário, né, acerca das relações entre educação negras, religião, sabe o problema, eu adoro lá, na história da educação, né, e aí ela pergunta, uma pergunta mais, sobre as religiões de matriz africana, ainda há grandes lacunas, ou já há alguns trabalhos, então, perguntando se você poderia comentar um pouquinho a respeito, tá, então, eu vou voltar lá para a do Felipe, que é a primeira, por favor, sua? Felipe, eu não encontrei escola só para negros, na Paraíba, não encontrei evidência, e nem mesmo em São Paulo, mas a gente sabe do trabalho fundamental, clássico, da Adriana Silva, que é essa escola do pretextato, né, que ela encontra também, por acaso, ela conta isso, né, tanto na dissertação, quanto em artigos sobre o tema, ela fala que ela elaborou um projeto para estudar escolas da década de 50, no Rio de Janeiro, ela nem estava interessada, ela não pensava especificamente na questão racial, e ela encontra um maço de documentos no arquivo, que são abaixo-assinados de famílias, que dizem, se apresentam como pretos e pardos, e que pedem que um professor, chamado pretextato, seja designado para dar aula para seus filhos, porque nas escolas regulares, então isso já é um indício de que eles estão, só para, já responde a sua próxima pergunta, eles estão nas escolas regulares, só que nas escolas regulares, eles aprendem sem perfeição e com coação, por isso que o nome do trabalho dela é aprender com perfeição e sem coação, o contrário, né, mas as famílias estão pedindo ao inspetor, o Eusébio, né, acho que o Eusébio de Queiroz na época, que eu não lembro, pode ser que eu seja errada, mas pedem para o inspetor da instrução que esse professor seja autorizado a dar aula para seus filhos, então isso é um indício, e aí depois ela fica ainda mais, né, enlouquecida quando ela descobre que o próprio professor é, se apresenta como um professor preto, né, preto-estato, então, essa é uma escola que a gente poderia dizer que seriam só para negros, tem gente que pesquisa a Escola da Frente Negra Brasileira, né, a escola criada por essa organização tão importante na década de 30 do século XX, mas a Escola da Frente Negra Brasileira, não só, embora seja financiada, pensada, com professores, né, professoras negras da Frente Negra, ela recebe alunos de outros grupos raciais também, os registros mostram que eles recebiam alunos filhos de imigrantes, alunos brancos, então, eu não lembro de nenhuma outra, se eu lembrar, eu te respondo. Sobre a cor, justamente, porque, assim, o que acontece no século XIX? A escola está sendo organizada da forma como a gente conhece ela hoje, né, se estudar história da educação, você já deve ter aprendido isso ou alguma hora vai aprender, então, isso que a gente tem hoje, bem estabelecido, a escola, um espaço específico, com um calendário específico, com uma burocracia que precisa ser preenchida, que é mais ou menos parecida em todo o território, isso é uma novidade, isso é uma construção, não é novidade, é uma construção. No século XIX, primeiro, cada província tem sua lei, isso já é uma dificuldade, então, tem lugar que, sim, tem registro de cor, por exemplo, em São Paulo, quando eu estudei, né, no mestrado, uma das minhas fontes eram os mapas de matrícula, só que o mapa de matrícula, ele é preenchido por um ser humano, e os seres humanos fazem o que querem, às vezes, mesmo que a lei diga alguma coisa, então, por exemplo, eu tinha lá em São Paulo, tem lista de matrícula que a professora preenche, tem lá um quadrinho, condição, cor, eles não usavam essa palavra, mas tinha lá, condição, moradia, então, estava lá, tem lugar que tem cor, sim, então, tem preta, parda, ou, não tem cor, mas tem moradia, com sua senhora, aí tem o nome da senhora, que é um nome bem pomposo, com sobrenome, e o nome da criança e da mãe é um nome que a gente sabe já que são nomes muito associados à escravidão, então, nome sem sobrenome, assim, pois, gente, então, tem várias formas a gente ir encontrando, e tem instituições muito diferentes também, então, por exemplo, na Paraíba, tem um colégio de educandos artífices, que é uma escola para crianças desvalidas, órfãos e filhos de famílias pobres, e tem lá no registro, no regulamento do colégio, diz lá, no ato da matrícula, tem que se preencher o nome, o nome da filiação, a idade, e a cor e os sinais, alguma coisa assim, sinais característicos, e aí a gente vê lá na documentação, a fulana escrava pede vaga para o seu filho, o Benedito, e assim por diante, então, tem lugar que tem, tem lugar que não tem, não existe uma regra geral, aí eu acho que respondi dessa forma, a gente tem vários indícios, e a gente vai, então, por exemplo, tem o Lordão, esse professor que eu mostrei, que é um professor negro, tem um texto dele no jornal, ele não está falando disso, ele está falando de outra coisa, ele fala, ah, não sei o que, no sábado eu cheguei, ele está se defendendo de uma acusação, eu cheguei lá, e estava o fulano, meu aluno, aí, vírgula, filho da escrava, ele não está falando, ele não está discutindo questão racial, mas tem um indício que diz que ele tem um aluno, em 1860, 1864, que é filho da escrava, e como a escravidão é negra, a gente sabe que o filho da escrava, né, é negro, é pardo, é preto, é pardo, não sei qual, não sei exatamente, e tem lugar que a documentação desaparece, né, os mapas e listas de matrícula existem, São Paulo, Minas Gerais, Maranhão, Rio de Janeiro, então, em alguns lugares, as pessoas conseguem usar, na Paraíba, eles desapareceram, então, aqui na Paraíba, a gente tem que acessar outros indícios, para acessar essa presença negra. Acho que é isso. As professoras negras, eu acho que é uma temática que vem sendo, eu nunca encontrei nenhuma, né, mas também no mestrado, por exemplo, eu não procurei, talvez se eu tivesse, esse acúmulo que eu já tenho hoje, eu tivesse conseguido ver alguma coisa que eu não vi, lá na época do mestrado, na Paraíba eu procurei muito e é o que eu tenho procurado, a gente tem procurado e ainda não sabe, mas quando esses outros trabalhos, né, sobre outras províncias ou estados, já entrando o século XX, aí usam fotografias, né, o trabalho da Maria Lúcia Miller é uma referência, né, que é um trabalho dela usando fotos de concursos para professoras na primeira, acho que, na segunda década do século XX, então, as fotografias são, e agora, esses exemplos que a Amália tem encontrado, aí tem, então, assim, eu não sei exatamente o que você quer, o que você gostaria de ouvir, mas a gente está ainda, eu acho que é uma das áreas mais recentemente exploradas na história da educação, são as mulheres negras no começo do século XX e final do XIX, acho que a Délia de França, por exemplo, que é essa paraibana que eu falei, só tem essa dissertação sobre ela até hoje, né, e aí, na dissertação, a autora, não foi feita até na história, não foi na história da educação, não, ela entrevistou colegas da Délia de França, ela entrevistou ex-alunos, e ela fala, ela discute isso, né, o que que significava ser uma professora negra nessa região, né, quais são as, os consideramentos aos quais ela está sujeita, então, aí você tem uma série de trabalhos que dá para ir, a Coema, né, esse trabalho maravilhoso, a Luara, que é a filha do Emetério, Emetério Santos, que é um professor negro, maranhense, que se destaca no Rio de Janeiro, no final do XIX, começo do XX, a esposa era professora, então, eu tenho uma série de trabalhos aí mostrando o Nascimento Moraes lá no Maranhão, a esposa dele era professora e tem filhas professoras, então, tem essa discussão de famílias docentes, e aí tem o papel das mulheres, a Luara, eu não sei como é que está a pesquisa dela atual, mas quando eu li um texto maravilhoso dela de 2019, ela levanta a questão de que determinados textos que são assinados por ele, Emetério, no jornal, podem ter sido escritos pela sua filha, que aí não teria assinado por ser mulher, por ser ainda uma recém-normalista, enfim, recém-formada na escola normal, e aí o pai teria assinado, mas ela levanta a hipótese de que havia esse diálogo entre o pai e a filha, enfim, é mais ou menos isso que eu poderia te dizer assim. Sobre também a questão da religiosidade, o papel das irmandades, sim, tem já muito trabalho falando disso, uma das referências para encontrar os professores é a participação da irmandade, por exemplo, o Lordão, ele é da irmandade de Nossa Senhora das Mercês, que é a irmandade de Pardos, aqui da Paraíba, o Vicente Gomes Jardim também era da sua irmandade, ou seja, a gente sabe, então, que eles se consideram pardos, né, porque eles estão numa irmandade que é uma adesão, né, não é alguém que diz mas ele é pardo, né, tem outras fontes que dizem, ele é de cor, ele é mestiço, ele é, mas ele tem a participação nas irmandades católicas. Em relação às religiões de matriz africana, eu acho que ainda tem muitas lacunas, mas eu não sei, eu tenho a impressão que são lacunas de maneira geral, não só especificamente da história da educação. Em história da educação, naquele levantamento lá em 2013, de acordo com os critérios que eu, né, elegi para botar lá no livro, né, então os critérios eram a pessoa dizer que era história da educação ou está aprovado numa revista que é de história da educação, ou seja, tem a chancela dos pares, né, ou no evento, no GT de história da educação, numa linha de história da educação. Tem lá dois trabalhos que eu me lembro agora, um é sobre o batuque de um bigada e o outro, acho que é sobre um coco. Não lembro, eu acho que um do interior de São Paulo e aí associa com educação, mas isso já é no século XX, né, já é nos anos 60, eu não lembro, totalmente agora, mas existe alguma coisa, né, já tem pesquisas mostrando as escolas que são, mas são bem recentes, né, são do século, final do século XX, começo do XXI, escolas de terreiro, por exemplo, em Salvador tem uma escola, Malê de Balê, que é uma escola que nasce no terreiro, depois ela é municipalizada, então tem pesquisa sobre isso, mas não necessariamente em história da educação. Não lembro, acho que o trabalho da MIG é de história da educação, agora eu estou na dúvida, mas enfim, acho que é muito mais recente pela própria dificuldade de tratar desses temas, né, no século XIX e no comecinho do XX. Mas talvez seja uma lacuna que possa, né, basta ter um olhar, né, uma sensibilidade para isso, de repente, tem documento, né, documento da polícia, por exemplo, né, documento da repressão, a gente sabe que esses espaços de religiosidade de matriz africana estão constantemente sob repressão no começo do século XX, até hoje estão, né, imagina lá, tem, então talvez tenha, né, no Rio de Janeiro, talvez tenha, eu não sei, eu não conheço, mas é uma possibilidade, uma boa pergunta, fiquei curiosa também. Tem mais alguma? Não, acho que eram só essas três, né? Então, nesse bloco, é, você respondeu as três, tem mais uma do, tem muitos elogios, que depois eu vou colocar aqui para você ir dando, aqui, tendo, entrando em contato, o Chico Alencar, ele está, deixa eu até colocar dele aqui, a 7.1, ele fez a seguinte pergunta, se na trajetória dos docentes negros que você examinou, quantos se assumiu, depois até ele coloca, né, abertamente, de forma nítida, como abolicionistas? Eles eram a maioria? Então, essa é um pouco a pergunta do Chico Alencar. Súria, por favor. O que eu, o que eu analisei, que é o Lordão, eu não encontrei nenhum texto dele falando sobre isso, que eu, eu usei ele como uma, como fio condutor da minha discussão na tese, né, num capítulo é, ele é o fio condutor, mas o Cardoso Vieira, aqui na Paraíba, por exemplo, que foi, né, estudou na escola, estudou no liceu paraibano, fez direito em, na, em Recife, na Academia de Direito, e depois foi professor aqui no liceu, né, no liceu paraibano, ou seja, ele é um professor, ele não só foi professor, ele foi também, é, dono de jornal, foi eleito deputado, né, na Assembleia Geral, ele se assume, ele é abolicionista, ele tem um jornal abolicionista. Eu não sei se eu posso dizer que a maioria, não vou me arriscar, o trabalho da Ana Flávia Magalhães Pinto, que é da história, mas que tem muita interlocução com a história da educação, que analisou um conjunto de, é, intelectuais negros, ela, trata de vários abolicionistas, Luiz Gama, são três do Rio de Janeiro e três de São Paulo, não lembro o nome de todos eles, não, mas ela defende, né, ela mostra como eles eram abolicionistas, então, assim, não, não pôr dizer que eram maioria, mas também não sei se eram minoria, o Lordão, até hoje, eu não encontrei, se ele era, não vi ainda em nenhum texto, né, mas o Cardoso Vieira era, assumido, o jornal dele era um jornal abolicionista. Então, por enquanto, não sei se mais alguém se anima com alguma pergunta, eu acho assim, Súria, você poderia, né, acho que um pouco para a gente, é, explorar, né, esse caráter, multidisciplinar, com várias, as seis linhas do programa, e os convidados, e as convidadas, né, acho que realçar um pouco, né, quando você sugere essa desnaturalização necessária, né, para que pensemos, essas temáticas que você trouxe hoje, com tanta pertinência aqui para nós, então, se você pudesse explorar um pouco, né, a guisa mesmo de considerações finais, né, a gente tem aquele teto, né, a gente está quase chegando nas 19h30 minutos, 19h30 minutos, acho que só para, o que você deixaria, né, de, para todos os mestrandos, e doutorandos, e os convidados e convidadas, né, relacionados a essa necessária, sobretudo, desnaturalização, ao pensarmos, a história da educação dessas populações, no Brasil em específico, né, então, se você puder tecer mais algumas considerações, não sei se tem mais alguma pergunta aqui, só para não deixar ninguém, não, ao Chico, falando, agradecendo também, então, Súria, por favor. bom, primeiro, eu agradeço muito as perguntas, né, aos elogios, comentários, a maioria é meus amigos, viu, gente, são meus amigos, por isso que eles estão aqui me batendo palminhas, brincadeira, obrigada pela presença, e sobre essa questão, né, como o diálogo com todas as áreas, sobre como dialogar, né, não só com quem é da história da educação, ou está diretamente interessado em história da educação, eu, quando começo a dar aula, no começo do semestre, eu sempre trago aqueles, aqueles dados escabrosos, né, que a gente está, infelizmente, acostumado, né, a gente está, a gente, de alguma forma, para a gente dormir, né, para a gente conseguir dormir, a gente acaba naturalizando esses dados, e a gente vai vendo eles todo santo dia, né, Então, são dados à saúde, do mundo jurídico, né, da comunicação, são vários, né, a pessoa, se ela for pega cometendo um crime parecido, ela ganha penas mais altas, se ela é negra, ganha trabalho, como é, aquelas penas alternativas, se ela é branca, mulher negra morre mais no parto do que mulher branca, mulher negra tem pior pré-natal, tem menos anestesia na hora do parto do que mulher branca, tem mais, uma mulher negra, ela pode ser, ela tem mais chance de ser estuprada do que branca, um rapaz negro tem, não sei quantas mil vezes mais chance de morrer, né, de morte violenta do que os não negros, e assim por diante, então, aí eu peguei esse semestre, alguns dados da, da escola, eu trago também os da escola, mas assim, do ano passado, né, da Covid, já tem registros, né, do impacto da Covid, da pandemia na nossa vida, então, só para vocês, eu não posso projetar aqui, mas eu vou falar muito rápido, tem o impacto, né, Covid terá impacto mais duradouro para mulheres negras, com pandemia, a desigualdade racial no mercado bate nível recorde, isso são manchetes de jornais, né, jornais de grande circulação. Em relação à educação, eu trago para vocês duas manchetes, né, negros são 71% dos jovens que abandonam a escola, é uma notícia de julho, né, então a pandemia começa em março, em julho tem essa notícia, e em setembro de 2020, há três vezes mais negros e indígenas sem aula na pandemia do que brancos, né, então a gente precisa pensar assim, o que que provoca isso? Ah, o nosso primeiro impulso é dizer que o problema é social, né, é da desigualdade social e racial, o problema é a pobreza, né, claro, tudo isso tem impacto, e eu obviamente não estou negando isso, mas aí tem uma pesquisa de 2016, tem cinco anos, mas ela ainda é atual, que diz assim, educação reforça desigualdades entre brancos e negros, diz estudo, então o problema não é só que a escola reproduz a desigualdade, né, ela produz a desigualdade também, então eu acho que quando a gente pensa nos processos históricos que construíram essa escola que a gente tem, essa escola que é uma escola totalmente diversa, né, não dá para dizer que existe uma escola, mas enfim, de maneira geral, a formação docente, o currículo, o material didático, a gente tem que pensar, por exemplo, uma vez eu estava falando sobre esses intelectuais negros, e intelectuais negras, e a professora que tinha me chamado, uma colega minha falou, que é negra, ela falou assim, deu testemunho dela, né, ela falou, quando eu estava no ensino médio, a professora, de não lembro qual é a disciplina, falou assim, ah, vocês, tipo, a maioria era aluno de escola pública, a maioria é negro, não tem nem por que se preocupar, tipo, não faz parte do horizonte de vocês ir para a universidade, não faz parte do horizonte, não faz parte, vocês vão trabalhar, aquilo que a gente ouve, muitos testemunhos de, ainda hoje, dos professores e professoras falando para os alunos, né, então, talvez, quem sabe, né, essa é a minha expectativa, né, é o que eu fico assim, achando que é uma coisa que o meu trabalho pode ajudar, será que talvez essa professora, se ela soubesse que existe um conjunto de intelectuais negros no século XIX e no século XX, que são importantíssimos, que tem destaque na sociedade naquele momento, que são nomes de rua, aqui, nome de escola, nome de maternidade, né, cadeira na academia de letras e no Instituto Histórico Geográfico, será que ela acharia tão natural que os alunos negros não teriam, não teriam oportunidade de, ir para a universidade, não faria parte, né, da sua trajetória de vida, então, eu fico pensando nisso, né, para a gente pensar mesmo em desnaturalizar essa escola, eu acho que é o que eu peço, né, e falo e trabalho para isso. Não sei se é isso que você queria que eu falasse mais um pouco, mas foi o que eu pensei. Não, 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 eu acho que ela tem permanências, continuidades, mas também acreditarmos nas possíveis rupturas, nas descontinuidades, acho que a gente vive um momento que se a gente não acreditar, que a gente pode romper com o que está estabelecido, a gente pode desconstruir e desnaturalizar o que nos afugura como muito cotidiano, muito familiar, acho que não sei mais onde o mundo pode parar, né, então acho que esse é o grande convite a partir do que a Súria nos convidou, sobre entre as várias reflexões. A Súria vai ter a honra de encerrar, como eu estou fazendo, ela já assistiu as outras, né, eu estou fazendo isso, vou só reforçar o convite, na semana que vem a gente vai ter a colega aqui da casa, a professora Libana Anacife Xavier, que vai fazer a sua, enfim, sua intervenção, né, também nesses mesmos padrões, então eu reforço o convite para que nesse mesmo horário, às 18 horas, das 18 às 19h30, né, está acabando, infelizmente, né, a gente vai ser a penúltima já na semana que vem, acaba no dia 25 de março, se eu não estiver errado, mas já tem novas colegas que vão fazer nesse novo padrão que a gente colocou, né, cada período uma área das seis do nosso PPGE, que vai ficar responsável sobre o seminário, em relação ao seminário Anistate Xer. Então, reitero meus profundos agradecimentos à Súria, por ter aberto espaço na sua agenda, por estar aqui conosco, trazer questões tão importantes e fundamentais, tanto para aquilo que já se passou, quanto na nossa contemporaneidade, as nossas colegas Elisângela e Sulamita, pelo imprescindível trabalho aqui, né, de cada vez mais a gente acolher outras pessoas, outros colegas, acho que isso é fundamental, a todos os presentes, a todas as presentes que estiveram aqui também conosco, é sempre bom reencontrá-las, ainda que de modo remoto, reforço um pouco aquela ideia do youtuber, né, deixem lá o seu like, não sei mais, não sei de sininho, ativa lá o sininho, não sei como é que fala isso, mas acho que é legal para a gente conseguir, né, que esses debates cada vez mais alcancem públicos maiores, outros fóruns, acho que essa também é a proposta do Anísio Teixeira. Então, super obrigado, até quinta que vem com a professora Libânia, Súria, o encerramento é seu. Obrigado. Bom, muito obrigada pelo convite, Zé Cláudio, foi um prazer, uma honra estar aqui, como eu já disse no início, mas reitero, obrigada às intérpretes, né, a Sulamita e Elisângela, obrigada por terem, estarem aqui, e ajudarem, né, a traduzir, e muito obrigada a todo mundo que ficou até agora, né, que participou, fez comentários, comentários, espero que vocês tenham gostado e se interessado, né, mesmo que não, quem é da história da educação, eu acho que é obrigação, e conhecer esses trabalhos, tem uma série aí, então, sobre o Rio de Janeiro, pesquisadoras e pesquisadores super sérios, mas também sobre vários lugares do Brasil, acho que, independente se você vai pensar na questão racial na sua pesquisa, pensar assim, explicitamente, né, você tem que pensar, porque, afinal de contas, é metade da população, no mínimo, né, depende do período, mas é no mínimo metade da população, então, é importantíssimo conhecer, e se você é de outras áreas, também faço convite, né, para ir alargando aí também as, essas, né, diminuindo, borrando essas fronteiras entre as linhas, e tendo contato com pesquisas, e, óbvio, eu mostrei várias, inclusive, os meus textos, tem um lá, por exemplo, que é de apresentação, com sugestão de muitos autores e autoras, então, faço convite aqui, para quem puder, né, se aprofundar aí nessa hora da educação, que é uma área maravilhosa, fascinante, e acho que ajuda bastante, é isso, muito obrigada, aos amigos e amigas de sempre, que não sei como quem não aguenta, né, mas vieram, bateram palminhas, fizeram comentários, obrigada, muito obrigada, do Zé Cláudio, de novo, foi uma alegria, foi muito bom, muito divertido. Súria, você não quer aproveitar, que está ficando gravado aqui, para fazer o convite do dossiê, da Revista Brasileira, acho que é legal, né, acho que também fica gravado, e é um fórum legal para circular, então. Pronto, ótimo, obrigada, eu e a Adilene, professora da UFPE, que eu até citei aqui, também, com uma pesquisa sobre a temática, história da educação, estamos organizando um dossiê, na Revista Brasileira de História da Educação, sobre História da Educação das Populações Negras, e aí fica o convite, está aberto de abril até outubro, para submissão de trabalhos, sejam bem-vindos e bem-vindas a enviarem seus artigos, vai ser muito bom fazer um dossiê, que é engraçado, porque em 2004, acho que foi em 2004, o primeiro dossiê da Revista Brasileira de História da Educação, a revista foi lançada em 2002, se eu não me engano, ou 2003, eu não lembro, a Sociedade é de 2000, e acho que a revista é de 2002, enfim, o primeiro dossiê da revista era com o tema Negro e Educação, é o volume 4 da revista, tinha só quatro trabalhos, é engraçado, aí hoje a gente vai ver que vai, quatro trabalhos de pessoas que estão ainda, Marcos Vinícius, Adriana, Paulo, Cristina Wissenbach, que é da história hoje em dia, e o quarto, a Eliane Pérez, então, ou seja, são pessoas que ainda são referência, e estão aí pesquisando, fazendo novos trabalhos, mas eram só quatro, hoje a gente espera um dossiê com muito mais textos, mostrando justamente como que em 15, 16 anos, aumentou muito em quantidade e qualidade as pesquisas, então, sejam assim, espero que se animem de mandar seus textos, obrigada pelo espaço, Zé Cláudio, e fiquem seguros, com saúde, usem máscara, é isso. Super obrigado, então, então a gente se despede com isso, dá só aquele tempinho para encerrar aqui, Surya, Sulamita, até mais, quinta-feira que vem a gente se reencontra aqui, com a professora Libana, então, obrigado, se cuidem, até mais. e aí, e aí, e aí, e aí, e aí,